Caso você jogue Fortnite no controle ou no console e está em busca de uma nova melhor sensibilidade para a nova temporada 4 do capítulo 3 aqui no Fortnite, meu parceiro vem comigo pois você está no lugar certo. Fala galera, beleza mano? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem fala com vocês é o Bunker e rapaziada, como muitos de vocês sabem, acabou de se iniciar aí a nova temporada 4 do capítulo 3 aqui no Fortnite. Como muitos de vocês sabem, com o início de uma nova temporada surge a necessidade de você estar obtendo uma nova melhor sensibilidade para se adequar, cara, aos metas, às armas e também às novas mecânicas que chegam em uma nova season aqui dentro do Fortnite. Então é nesse intuito, cara, que hoje eu vou trazer para você aqui uma das melhores sensibilidades que tem atualizado para essa nova temporada aqui do Fortnite. É tão boa para você construir, para você editar, para você mirar, atirar, se movimentar, tudo que você for imaginar, cara, é uma das melhores sensibilidades que tem para você que joga no controle. Seja PS4, Xbox One, controle no PC, independente da plataforma, cara. Se você utiliza o controle como periférico para jogar Fortnite, com certeza esse vídeo aqui vai te ajudar pra caramba, meus, tá? Então, antes de irmos para a configuração, cara, eu gosto de avisar para vocês que não é só a config, tá? Vou passar também uma série de dicas que você vai fazer dentro do seu console, lá na aba de configurações do Fortnite, que junto com essa sensibilidade vai te dar uma baita de vantagem competitiva aqui dentro do jogo, tá? Então, mano, sem mais delongas, se você não está inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, que é muito importante também, se for possível, na hora de comprar seu passe, cara, utiliza meu código de apoiador lá na loja de Fortnite, que é um blocker, mano. Você vai apoiando lá, parça, você não tem noção da ajuda que você está me dando, tá? Então é isso, rapaziada, eu achei que derrolai demais, sem mais delongas, bora para o vídeo, bora para a config, bora para a sensibilidade atualizada. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Então, bora lá, rapaziada, já estou aqui no meu console com o controle conectado, tá? Eu gostaria de avisar para vocês que eu estou utilizando aqui, cara, o Playstation 5. Se você utiliza, cara, o PS4 ou Xbox One, você vai, cara, colocar a mesma configuração, pois não muda de console para console. A configuração é a mesma para todos os controles ou videogames, tá, rapaziada? Então, bora lá, velho. Sem mais delongas, primeiro, você vai abrir aqui a aba de configurações do seu Fortnite, tá? E a primeira configuração, cara, a configuração que a gente vai fazer aqui na aba de vídeo. É muito importante a gente ter uma configuração de vídeo boa para a gente conseguir enxergar tanto fora, dentro da safe, locais escuros, locais claros, aqui dentro do Fortnite. E a config que eu vou passar para vocês é a seguinte, cara. O brilho você vai colocar no 140, tá? O contraste da interface do usuário você vai colocar no 1x. O modo de deltonismo você vai colocar no Protanopia ou no Tritanopia. Se você quer gráfico bonito, você vai colocar no Protanopia. Se você quer gráfico com mais, vamos colocar assim, mais vantagem competitiva, você vai colocar no Tritanopia. No meu caso, eu vou deixar no Protanopia e a intensidade você pode colocar aqui tranquila no 8, tá? Depois disso a gente vai para vídeo avançado. Distorção de movimento e SBFPS, essas duas opções que a gente vai deixar ativadas, tá? Pois a distorção de movimento, ela dá esse efeito clean na tela, cara. Como se eu estivesse jogando, assim, 240 FPS. E ajuda demais na hora que você está fightando com alguém no criativo ou até mesmo na arena, cara. Então ajuda demais você na hora de movimentar a tela. SBFPS é para você saber quantos FPS você está jogando. Vindo aqui agora para a área de jogo, rapaziada, o que vocês vão fazer aqui, mano? Região de paramento, obviamente Brasil, idioma, português, Brasil, não preciso nem falar isso. Essas três opções de movimentação, cara. Muito importante elas, vocês vão deixar todas ligadas, tá? Alternar disparada, abrir portas, ativação da escalada. Todas elas, cara, você pode deixar na ligada, tá, rapaziada? Depois disso você vai aqui para combate. Segure para trocar coleta, você vai deixar ligado. Alterar mira, você vai deixar desligado. Marcar o perigo a mirar, você vai deixar ligado. Coletar, mas automaticamente você vai deixar desligado. Espaços prediletos de item a gente não vai utilizar, cara. Uma opção que a gente não vai precisar aqui nessa nova temporada, tá? A gente não vai utilizar. Já organizar consumíveis, recomendo você colocar. Mas a partir do momento, cara, que eu ativei essa opção e coletei qualquer item, mano, de cura, ele vai para o último slot, ó. Sempre do último para frente, cara. Então ajuda demais, rapaziada. Eu recomendo você começar a utilizar essa opção a partir de agora aqui no seu... Nas suas configurações, tá, família? É o seguinte, vamos para a próxima config. A próxima config é a seguinte, velho. É aqui na aba de construção. E, cara, se você joga Fortnite no controle, é de extrema importância que você, cara, utilize todas essas quatro opções aqui ativadas de construção, tá? Redefinar escolha, desabilitar opção de pré-edição, construção turbo e confirmar edição ao soltar, cara. É de extrema importância que você utilize essas quatro opções ativadas caso você jogue Fortnite, cara, em controle, tá? Tutorial. Dicas contextuais você pode deixar aqui no desligado, tá? A gente não vai utilizar dicas contextuais. Opção de jogos é essa, cara. Inverter visão, inverter controles de voo, pode desligar, cara. Exclusão do tubo, toque para vasculhar, barra, interagir. Muito importante você utilizar essas opções aqui. Duas ligadas, tá? Essas duas que você pode deixar ativada. Relatório de certificação de desempenho, cara. Pode deixar no desabilitado, tá? E modo de baixa latência. Obviamente, meu parceiro, você tem que deixar essa opção ligada. Ela ajuda demais a você que joga Fortnite no controle, no console e também de mouse e teclado, cara. Com certeza as opções que mais vai te ajudar a tirar input lag dessa nova temporada, mano. Então, ativa essa opção aí, meu parceiro. Continua a nossa configuração. A nossa próxima config, cara, você vai fazer aqui na opção de replays, tá? Que é desabilitar todas essas quatro opções de replays, cara. Muito importante você vir aqui e jogar todas ali, ó. Pra escanteio, a gente não vai utilizar nenhuma opção de replay na aba de configurações. Pois só serve pra ficar causando input lag, causando delay. Então, não é tão interessante você utilizar. Vindo aqui agora pra aba de interface do jogo, que vocês vão fazer o seguinte, mano. Escala do HD, escala do HUD. Você vai colocar em 70% se você joga em monitor. Ou 65% se você joga em televisão. No meu caso, como eu jogo em monitor, eu vou colocar aqui em 70%. Vou apertar em confirmar. Depois disso, todas essas outras configurações, cara. Aqui você pode deixar todas no ligado, tá? Todas, todas, todas você pode deixar no ligado. E a última, que é modo criativo. Estatísticas do DCP1 da volta. Você vai colocar ela no desligado. Pois ela puxa muito o input lag e aumenta o delay do seu jogo, tá? Depois disso, toque movimento. A gente não vai configurar a opção que a gente não utiliza. Mouse teclado. Não vou nem entrar, porque o vídeo não é de mouse teclado. E a gente chega nas opções do controle, cara. Aqui tá das partes mais importantes do vídeo. Se não, a parte mais importante do vídeo. Que é a configuração de entrada de controle. Do periférico que você utiliza. Aqui que a gente vai colocar sensibilidade, a mira, amortecimento, tudinho. Aqui agora, tá, rapaziada? Bora lá. Correr automático, construir imediatamente. Você pode deixar no ligado. Editar tempo de segurar, cara. Você vai colocar em 0,100 segundos. Tempo segurando para deslizar. Você vai colocar em 0,150 segundos. Redefinitions da câmera. Você vai colocar no horizontal. E redefinição da câmera. Você vai colocar no 0,100 segundos. E vibração, parça, obviamente, você vem e desabilita. Depois disso, você vem aqui para sensibilidade, cara. O que você vai fazer? Se para você estiver bloqueado, estiver com esse empedrado aqui, dessa cor cinza. Você vem, desabilita, mexe, coloca no 4, vem e habilita novamente. Não estou com a gente falar de sensibilidade boa, sem falar de opções avançadas. Após ter feito isso, você vem e coloca 1,6 em cima, 1,7 embaixo. Depois, obviamente, com as opções avançadas ativadas, você vem para a próxima aba, cara. Você vai vir aqui, vai colocar 50% em cima, 55% embaixo. E você vai exerir esses dois reforços. Na verdade, esses três reforços aqui de movimento. E você vai, cara, está desligando o reforço instantâneo ao construir, que é muito importante também, tá? Depois disso, você vem no avançado sensibilidade da câmera. Não, o avançado sensibilidade da mira ao mirar, rapaziada. E aqui está o segredo para você acertar aquele HS de longe com a sua AR ou com a sua sniper. É colocar 9% em cima e 9% embaixo. E também zerar os três reforços de movimento aqui horizontal, vertical e tempo escalando de reforço, tá? Zerou, cara. Vem aqui para o avançado sensibilidade. Você vai colocar 0,00 segundos. E a curva de entrada de dados, você vai colocar no linear, cara. E a potência da sense de mira, obviamente, pode utilizar no 100% tranquilo, tá? No jogo é para usar PC que chore para o L2, tá? Colocou, cara, você vai para a zona morta. A zona morta vai colocar 10 em cima e 10 embaixo. Se você sentiu que o seu analógico está puxando um pouco, você pode vir aqui e está aumentando, tá? Se ficar puxando muito para um lado ou para o outro, você vem aqui e aumenta a sua zona morta, tá? E a tira adaptável, eu utilizo desligado e veículos, eu utilizo desligado e configuração resultante. A gente vai também utilizar desligado. Agora aqui na aba de áudio, você coloca essa configuração. Volume 100, música 0, efeito 100, diálogo 50, baixo papo 50, vídeo 50, picture in picture 0. E visualizar efeito sonoro, você vem e habilita, que é muito importante você utilizar essa opção a seu favor, tá? E aqui por fim, cara, você vem. Se você faz stream ou se você grava conteúdo para o YouTube, você vem, cara, e coloca aqui em silenciar tudo. Se você é um player que não faz live, não grava vídeo, vem e deixa em reproduzir ao silenciar, tá? Muito importante isso. No meu caso, como eu sou criador de conteúdo streamer, eu vou deixar aqui em silenciar tudo. Após ter feito isso, cara, você pode simplesmente rolar aqui a teaba de binds, eu vou mostrar rapidamente as binds que eu estou utilizando para vocês, tá? São essas binds aqui que eu estou utilizando. E aqui a gente pode também alterar a zona morta. E aqui não tem mais nada quanto privacidade. Se vocês quiserem dar uma olhada no que eu utilizo, cara, ó, só se dar uma pausinha no vídeo. Estarei acompanhando esse meu vídeo, pois não vou entrar a fundo, pois não é uma questão importante assim, tá, velho? Então, rapaziada, essa foi a configuração e também a sensibilidade atualizada para a nova temporada do Fortnite, velho. Se você gostou, já sabe. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. E também, cara, me apoie lá na loja de Fortnite com a minha tech, que é essa que está na tela aí agora, mano. Então é isso, um forte abraço, obrigado a todos. Até a próxima, valeu e fui! E...